Meto ou verdade? Um copo descartável leva 400 anos para se decompor no meio ambiente. Pois é, é verdade. Por isso, eu da Ecolódica vim te apresentar o copinho mais vendido para empresas. O copinho de 200ml de silicone retrátil. Olha só que lindo. Esse aqui é personalizado para o Flamengo. Então, você também pode personalizar para a sua empresa. Fica o máximo. Bom, a gente sabe que os copinhos descartáveis liberam BPA, que é uma substância nociva e prejudicial à saúde. Então, por que não testar o copinho de silicone, que serve tanto para líquidos quentes quanto frios, açaí, café, cerveja, pode tudo. Pode colocar no forno, pode colocar no micro-ondas. Bom, e aí a sua empresa também tem economia, porque ela deixa de comprar copos plásticos e passa apenas a presentear os funcionários com um copinho de silicone. Gostou da ideia? Chama a gente!